Olha o que eu tenho ali na geladeira. Tenho esse pedaço daquele frango que eu assei na panela. Olha, esse peito, né? Então tem... Peito sempre fica. Ou eu asso, ou quando eu asso, ou quando eu compro assado, sempre fica o peito. Aí aqui tem a alface que eu já tinha até esquecido dela. Vou usar aquele tomate sem cebola. Vamos fazer uma maionese temperadinha com o wasabi. Meu wasabi já tá acabando. E tem o pão de forma integral ali. Então esse vai ser meu almoço. E acho que uma limonada. Um pedaço que pra mim já tá bom pra fazer a maionese, né? A saladinha, né? E esse outro pedaço aqui eu vou guardar ainda, porque aí mais tarde eu vou fazer uma sopa de repolho e batata com esse pedaço aqui. Tenho também um estalo de alho poró. Eu vou aproveitar pra fazer um caldo e fazer essa sopa. Tchau. 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 Meu almoço prontinho. Tchau. 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 Eu pedi a japonesinha Eu tinha perguntado pra ela se ela tinha, né? Eu não via lá na lojinha dela Tem tudo, pessoal E o que não tem, a gente fala com ela Ela consegue fazer As lojas de japonês sempre tem, né? Bem diferente do que eu já tive antes Aí, ó Pra fazer espaguete de legume Eu não tinha nem colocado A sugestão de espaguete de legume No cardápio, fitness Porque eu não tava encontrando isso E uma vez eu fui na cliente Eu não pude fazer Porque eu não consegui encontrar tempo Mas foi 20 reais Ó Aí tem, ó Você coloca aqui a cenoura, a abobrinha Tá? Tem que ser numa espessura Que dá Aí você vai, isso aqui, vai espetar No legume E vai fazendo espaguete Claro, tem desse aqui Melhor, né? Que você não precisa Esse daqui é o simples dos simples Oi, gente Bom dia Olha a cara de sonada Eu acordei cedo Porque eu tive que ir ali no mercado Buscar umas coisinhas Pro café da manhã E umas coisinhas que tava faltando Que eu quero fazer uma receitinha Né? Aí eu vou mostrar pra vocês aqui Porque a gente vai Compra E acabou Né? Porque as coisinhas não estão baratas Aí eu encontrei algumas coisinhas Que não precinho bom Pouca coisa que eu comprei É só mesmo que eu vou usar aqui É... Pra esse final de semana Aí eu vou mostrar pra vocês Ah, gente Ainda não tomei café também Aí eu encontrei, ó Da marca do mercado É muito gostoso É... Esse pão aqui E sempre tava um precinho bom também Foi seis e pouco Eu já tava jogando notinha Aí é com macadam e chia, ó Zero gordura trans Zero colesterol E com farinha integral Aí eu comprei Eu gosto Eu gosto da crocância, né? Aí também tava com vontade De tomar um iogurtinho assim saborizado Tava um e pouco Na promoção Sei lá Aí eu comprei Da batata Aí eu comprei Uma dúzia de ovos Que eu vou precisar Pra fazer a receita Uma farinha de trigo Tava... Essa aqui tava no... No preço de Dois e... Aprimou, né? Dois e noventa e oito O açúcar Esse açúcar tava na... Na promoção Quer dizer É... Um e noventa e nove Agora O leite moça, gente Olha só A leite moça Eu encontrei No mercado dia Por três e noventa e cinco E o Itambé Tava três e noventa e nove Eu falei assim Olha, eu vou levar, né? O moço Que eu vou fazer Colocar numa receitinha Que eu vou trazer pra vocês Precisava de óleo também Comprei um molhinho de tomate Da Fujim Que eu só encontro lá no dia Eu gosto muito dele E... Porque eu tenho que fazer Molho de tomate fresco Aqui pra casa E pra mamãe Mas eu vou fazer isso Só quando fizer a compra Pra mim fazer as marmitinhas Comprei já dois Leite, né? Que agora eu tô tomando desnatado Comprei presunto e queijo Né, ó Tava Algo quilo do Meu Deus Seu quarenta e quatro e noventa Que um dia não vou poder mais comer Queijo Deus é mais, né, gente? Deus sempre vai me Conceder que eu como As coisinhas que eu gosto Já o presunto, gente Ó Da sadia Tava Um e oitenta e nove Cem grama Aí comprei essa Essas bandejinhas Que eu vou fazer Também na receitinha Comprei três cabeceias Cem gramas aqui De alho Tava um e oitenta e nove A grama E comprei Um guardanapinho Porque eu não gosto De ficar sem guardanapo Ou papel toalha, né? E essas foram Minhas Minhas comprinhas de hoje Porque todo dia Se bobear Todos os dias A gente tá comprando, né? Aí vou fazer Uma receitinha ali Eu tenho uma bandeja De mistura Lá na geladeira Eu também quero aproveitar Porque tem umas Já tem um repolho lá Que já tem séculos E isso é cloro Eu nem fiz a sopa De... Que eu tô com vontade De comer essa sopa De... Tipo um caldo, sabe? De... Batata e repolho Eu vou fazer Tá bom? Então agora Eu vou tomar meu cafezinho Vou fritar um ovinho Pra comer com esse pão Pro gosto É isso Aí a gente se vê depois Hoje também eu fui, ó Comprei isso lá no shopping Do R$1 Aí eu comprei É... Queijo parmesão Né? Que eu vou usar na receita Comprei dois pacotinhos Um pacotinho de coco ralado É... Mas eu só vou usar um Aí tinha comprado Um... Um creme de leite O outro... Comprei um... Um... Tipo um leite condensado Que eu vou usar Numa cobertura Que eu vou fazer Pra me experimentar Tinha comprado também Azeitona sem caroço E dessa vez eu comprei Gente, tava num... Num precinho bom Aliás, eu já tava lá, né? E lá não tem o Melita Mas eu gosto também Do Três Coração Assim, o tradicional Eu gosto Na falta do Melita Eu gosto de comprar ele Aí eu já trouxe também, ó Agora eu vou tomar café Isso é aquele cortador Que eu já... Bom, pessoal Olha o meu ovinho Eu amo ovo assim Até pro café da manhã Eu tenho que colocar pimentinha Ah... No cafézinho pro leite O leite desnatado O café ainda fica muito escuro, né? E o melicê do fraco Aí eu vou comer meu pãozinho É duas fatiazinhas Que eu vou comer E o iogurte aqui De laranja e mel Graças a Deus, né? Por esse café da manhã Que Deus possa abençoar Nossas mesas E a todos aqueles Que necessitam, né? Depois eu volto já Mostrando o que eu irei Aprontar hoje aqui Na... Aromas de uma cozinha Bom apetite aí, pessoal E aí E aí E aí Tchau, tchau.